O que você vai fazer para vocês na Jamaica? O que você vai fazer é uma situação de competência de vôleibol e de futebol. O que você vai fazer é que você vai fazer futebol, mas você vai se juntar um time aqui e você vai se juntar de um time nacional. Você vai fazer um grande trabalho e o que você vai fazer é que você vai representar a Robe-Nerco, que você vai fazer um tornoio aqui. Você vai fazer um trabalho muito bom. Você vai fazer algumas atividades que você vai fazer na Jamaica. Você vai fazer um semáforo com a bandeira e você vai fazer um texto que você vai fazer como um senão. Para outras pessoas, você vai receber o senão com a bandeira e você vai receber o que você vai fazer. E você vai fazer uma atividade que você vai fazer na Jamaica. Você vai me explicar de um uniforme que Robe-Nerco e outro uniforme que você vai fazer? O que você vai fazer é que nós estamos vestindo no uniforme. Nós temos um atividade para fazer. Nós temos uma blusa mais cómoda. junto com o Dashi. Isso aqui é algo que você vai representar na nossa ocasião que nós vai. Mas nós vamos fazer um uniforme de gala que nós fizemos com uma camisa blanca. E para isso, nós vamos fazer um garçom verde, um garçom verde, um garçom verde, um garçom verde. E para o Dashi, nós vamos fazer um chasse que nós vamos fazer de diferentes honores. Nós vamos fazer um garçom preto e um garçom preto. E nós vamos fazer um garçom verde e um garçom preto e um garçom preto e um garçom preto. Que durante� o mundo conga約 nós vai abrir inscrições para Sinai mais pessoas para centrar o clube. O que é outro clube de formaๆ está vendo, do entertainment, do entretener, mas para ajudar muito em sua formação e desenvolvimento. É muito importante. O clube não está fazendo coisas positivas, não está criando amistades, não está dizendo que é parte social, que tem coisas que nós fazemos para ajudar muito em seu desenvolvimento. Então, eu tenho seguro que o povo não está afiliando no clube, tem muito que tem necessidade aqui. Por isso aí, vamos querer invitar o Pueblo de Bonheiros. É fantástico, porque não é bem na boche, mas invitar o Pueblo de Bonheiros se dá do caso, você está interessado para participar do clube Orion 700-3825 esse é o nosso nome do telefone. Antenamos por inscribir para formar parte do clube Orion. O nome do telefone 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 do telef